Hoje a qualidade de vida de vocês, tanto quanto particular, família, quanto negócio, você conseguiu atingir aquilo que você esperava? Na minha meta sim, do ano passado. Agora temos outras metas, temos outras coisas a conquistar. E com certeza a gente já sabe o caminho, a gente já sabe, já temos todo o suporte da rede, a gente tem metas maiores e com certeza a gente vai conseguir alcançar. Com certeza a gente vai ter. Quando eu comecei na rede, no meu segundo mês, cara, era uma tranqueira danada. O cara, CLT todo mês, faltava pagar isso, faltava pagar aquilo. Daí ali fazia uma hora extra aqui para no outro mês conseguir compensar. No meu segundo, terceiro mês ali na rede, trabalhando de correspondente bancário, cara, a gente conseguiu pagar nossas contas bem no início do mês. E aí a gente conseguiu também administrar o nosso negócio, né? Minha esposa trabalhava num supermercado de domingo a domingo. Então, pá, daí é foda, né? Cara, isso que é o bacana, é transparência do que você está conseguindo, né, bicho? A gente consegue hoje, né? Eu consegui escalar o meu negócio. E eu sempre tinha em mente em poder dar uma vida melhor para a minha mulher, para os meus filhos, né? Então, hoje a gente consegue ter isso. A gente consegue ter essa... A gente não tem uma preocupação. A gente não ficou milionário. A gente não está rico. A gente apenas trabalha para ter nossos objetivos, para alcançar nossos objetivos. Hoje a gente consegue viajar no final de semana. A gente consegue curtir, nos aproveitar, né? A nossa família. Ah, vamos sair, vamos fazer um piquenique. Vamos. Vamos dar um pulo ali na cidade vizinha. Vamos. Então, são coisas assim que a gente... São pequenas coisas que a gente consegue alcançar, né? Com o nosso trabalho, dentro da... Com a rede, né? Que a gente vai alcançando a nossa vida. E são pequenas coisas que fazem toda a diferença, né? E a gente quer mais. A gente quer crescer mais. E a gente vai conseguir.